Bem-vindos a mais um webinar promovido pelo Centro Colaborador para a Qualidade do Cuidado e Segurança do Paciente, o Proqualis, sediado no Instituto de Comunicação e Informação Científica e Tecnológica em Saúde da Fundação Oswaldo Cruz, em parceria com a distribuidora Vídeo Saúde da Fiocruz. O tema do nosso webinar de hoje é prevenção de incêndio e controle de danos em estabelecimentos de saúde. E nosso convidado é João de Lucena Gonçalves, ele é médico, membro do Comitê Estadual de Segurança do Paciente do Rio de Janeiro e avaliador para acreditação pela Joint Commission International, onde ele tem bastante experiência nesses processos de avaliação hospitalar. Em nome da coordenação do Proqualis, João Lucena, eu agradeço a sua participação nesse webinar, compartilhando com todos nós o seu conhecimento e vasta experiência sobre o tema. Bom, eu gostaria de agradecer, através da doutora Maria de Luz, ao Proqualis, a abertura para que esse tema pudesse ser debatido, que ele é pouco debatido, mas que começasse a ser debatido, começasse a ser levantado, as questões começassem a ser formuladas, para que nós pudéssemos avançar nesta parte da segurança do paciente que ainda não está bem estruturada dentro das unidades e estabelecimentos de saúde. Então, o objetivo desse webinar é conseguir levar um pouco do conhecimento, levar uma visão para conseguir levantar as questões, as dúvidas, e, principalmente, para que aqueles que estão dentro do estabelecimento de saúde possam se perguntar o que é feito pela segurança estrutural, o que é feito pela segurança dos profissionais, o que é feito pela segurança do paciente, quando diante, principalmente, do incêndio que afeta o estabelecimento de saúde. Então, essa revisão que nós vamos fazer hoje aqui tem o objetivo inicial de trazer uma revisão histórica, alguns conceitos, óbvio, ações de prevenção, ações de contenção, falar da brigada de incêndio, de um treinamento, do simulado, do plano de ação específico para incêndio, e isto tudo faz parte de um plano de contingência de incêndio. Então, esta visão geral já seria um molde, uma base para se organizar um plano de contingência para incêndio. Então, que cada um consiga aproveitar o máximo que for possível de tudo que se conversar aqui, para que consiga estruturar o seu plano ou até mesmo acrescentar alguma coisa, promover correções e despertar simplesmente a ideia de que é necessário esse tipo de posicionamento frente à prevenção, contenção e à evacuação segura dos pacientes. Próximo. Bom, quando a gente fala em fogo, fala em incêndio, mas incêndio, o que é importante saber é o seguinte, é uma forma descontrolada. Então, ele pode causar prejuízo, seja o patrimônio, o meio ambiente, as pessoas, a estrutura, mas é importante saber que o incêndio é quando ele passa de um fogo, de uma forma confinada, para uma forma descontrolada dentro de um ambiente de saúde. Próximo. E, principalmente, começar a levantar a ideia de que incêndio não é tragédia. ele não é tragédia porque ele pode ser previsto e pode ser controlado. Então, quando você lida e coloca na mídia como tragédia, como catástrofe, você dá um cunho que, na realidade, não é aquele que o incêndio é. Ele é previsível e ele pode ser controlado e os danos podem ser minimizados. Próximo. Fazendo uma revisão histórica, nós temos aqui um grande exemplo e é importante a gente pegar porque a base que você tem de toda a segurança do paciente é a notificação, é a evidenciação do evento que aconteceu, a análise do evento e, daí, da análise do evento, você tirar correções dentro do seu plano, seja ele qual for, do protocolo, do POP, o que for. E é importante que a gente olhe para os incêndios, os grandes incêndios que existiram no Brasil e trazer deles alguma informação. Então, nós temos aqui, em 2013, um incêndio daquela boate Kiss, que tiveram 242 mortes, sendo que 235 morreram no incêndio. Então, vamos pegar aqui o sumário disso. Não havia porta de emergência, então, não havia como evacuar as mais de 600 pessoas que estavam dentro do ambiente, não havia orientação para que as pessoas pudessem sair pela única porta, e 90% dos corpos confundiram as portas dos banheiros com saída de emergência e foram encontrados nos banheiros. E, principalmente, a fumaça. A fumaça foi a grande causa de morte dentro da boate Kiss. Então, mostro duas coisas que são importantes, extremamente importantes, evacuação e fumaça. E nós vamos ver, próximo, por favor, que este é um evento que acontece, a fumaça traz conteúdo tóxico, e, principalmente, o cianeto. E o que nós estamos vendo aqui, essa foto, ela mostra que levou uma semana para se conseguir o ciano kit, que veio dos Estados Unidos, para que pudesse atender aqueles que sobreviveram daquele problema inicial dentro da boate Kiss. Se nós formos olhar para os últimos incêndios que tivemos agora, este ano, no Brasil, ou seja, anos depois, continuamos vendo que o ciano kit ainda não existe de forma disponível dentro dos estabelecimentos de saúde para ser usado em situações de emergência. Então, esse é um alerta que a gente deveria trazer deste exemplo para que consigamos realmente tratar dos pacientes. Não é apenas a estrutura, não é apenas o combate, mas existe também o dano já produzido ao paciente, que a gente tem que mitigar esses danos já produzidos, não só ao paciente, ao paciente, ao profissional, visitante, todos que estão dentro do estabelecimento de saúde. Próximo, por favor. Muito bem. Então, agora nós vamos dar uma olhadinha rápida em alguns incêndios de novembro de 2018 até agora o primeiro semestre de 2019. Então, o que a gente vê aqui, o primeiro incêndio, três pacientes morreram na transferência, ou seja, problema, evacuação. E o que vemos aqui? Os hospitais, segundo relatos da reportagem, não tem equipamento de combate ao incêndio, não tem brigada de incêndio, não tem certificação de aprovação no corpo de bombeiro, e não havia respiradores portáteis ou ambus para transferência dos pacientes que estavam na sala vermelha. E nunca houve treinamento. Então, só isso aqui já é uma série de informações que nós podemos extrair daqui e colocar dentro do nosso plano de contenção, de prevenção de incêndio. Próximo, por favor. O hospital Incor, ele pegou fogo já em 2019, e, novamente, foi um incêndio externo, mas houve penetração da fumaça, e usaram até uma frase interessante, temporariamente deslocados em razão da fumaça. Mas foi isso que aconteceu, fumaça e evacuação, um grande hospital, e que mostra que, mesmo no incêndio em área externa, a fumaça atinge a área interna do hospital. Próximo. Outro incêndio, esse já no Agacor, também na área externa do hospital, na área de refrigeração, exatamente igual ao Incor, a mesma coisa, a fumaça atinge o ambiente interno e pacientes foram retirados do prédio. Em nenhum desses casos, exceto naquele que aconteceu no CER da Barra da Tijuca, houveram vítimas fatais. E o próximo? E o último, então, que aconteceu agora, já no mês 9 deste ano, que foi no Rio de Janeiro, foi aqui no Rio de Janeiro, e que já com 19 vítimas fatais, tanto no momento como depois do incêndio, o que se vê é que os problemas são, novamente, fumaça e evacuação. Então, esses dois pontos, eles passam a ser polos de foco. Como é que eu faço para impedir isso de acontecer e como é que eu faço para executar uma evacuação bem feita? Então, isso nós vamos tentar começar a olhar quando a gente começar a abordar o que seria o plano, o plano conjunto, o plano geral de prevenção, contenção e minimização de danos para incêndio. Próximo, por favor. Então, primeiro, conceito. Fogo, que vai virar incêndio, o fogo, ele não é uma coisa isolada. ele tem que ter um combustível, uma fonte de ignição ou auto-ignição, ele tem que ter um oxidante, que é o oxigênio, isso aí é inerente a estarmos na atmosfera, e estão, há uma reação em cadeia, gera-se calor, e esta reação poderá ou não transformar este fogo ou uma situação de fogo confinado numa situação disseminada, transformando-se aí sim no incêndio. Próximo. Então, o que estamos vendo agora é mais ou menos o caminho, o combustível, junto com o oxidante, tendo uma forma de ignição ou auto-ignição. Eu digo auto-ignição porque o combustível, muitas vezes, tem um ponto de ignição muito baixo e consegue, sozinho, começar o fogo. Leva combustão, combustão leva o calor, e, por favor, se esta temperatura sobe acima de 600 graus, ocorre a combustão generalizada. Então, todo o ambiente onde iniciou este fogo localizado, ele entra em combustão independentemente de estar em contato com o fogo, somente pela temperatura. Isto produz calor, chamas, fumaça e propagação. Aonde atuamos? Tanto no combustível, nem tanto no oxidante, na prevenção. Na combustão, quando a produção de fumaça e calor, com os sensores e a monitorização. Lembre-se que, muito antes de chegar aos 600 graus para produzir a combustão generalizada, se o sistema possui chuveiros automáticos, sprinklers, entre 70 e 80 graus, já se detonam e eles já começam a combater o fogo antes de chegar ao processo de disseminação. e nesse final entre a combustão e a generalização, existe o combate ao incêndio e neste intervalo todo, dependendo da situação em que isto está acontecendo, se procede ou não a evacuação. Próximo. Muito bem. Então, trabalhando com prevenção, o que a gente vê aqui é, primeiro, na figura da esquerda em cima, a aplicação de substâncias em mobiliário, cortina, cadeiras, colchões, todo o sistema de mobiliário, ele pode receber essa proteção que fará com que demore mais a entrar em combustão. e isto pode ser aplicado em todas as outras áreas dentro do estabelecimento de saúde. Outra área muito importante, como a gente vê ali, são os dutos de condução de ventilação ou de ar-condicionado, nas paredes, para aumentar sua resistência ao calor e manter a estrutura do estabelecimento durante mais tempo quando submetido a incêndio. Nas estruturas metálicas, para impedir a deformação pela temperatura, também a aplicação de substância, nos colchões, nos tecidos que envolvem os colchões e nos próprios colchões e nós temos ali embaixo à direita uma visão muito clara de que aqueles colchões utilizados como caixa de ovo, que são comuns, eles são altamente inflamáveis e produzem uma grande quantidade de substâncias tóxicas e que podem receber um tratamento para aumentar sua resistência ao fogo. Isso, então, é o primeiro capítulo, vamos dizer assim, óbvio que a gente tem tudo isso para ser visto no momento de uma construção, no momento de uma reforma e que pode ser feita esta revisão e aplicação disto para aumentar dessas substâncias, para aumentar a resistência ao fogo. Próximo. Então, a redução da carga de incêndio. Nós temos lá, lembra, naquele fluxograma, nós temos a carga de combustível. Então, a carga de incêndio é a quantidade de combustível que nós temos disponível para ser consumido pelo fogo e aumentá-lo ou não. Então, todas essas áreas dos hospitais, elas têm uma grande carga de incêndio. Embora o hospital como um todo tenha uma carga de incêndio média, setores do hospital, como nós estamos vendo aqui, alguns depósitos que têm uma grande quantidade de material de papel, de plástico, ou então que têm combustível como o diesel para alimentar os geradores, ou então o gás para cozinha, para cocção, ou as áreas de farmácia com concentração de substâncias químicas que deveriam estar sempre dentro de armário corta-fogo, ou então o que é importante, todos os setores devem ter as suas inspeções e verificar a carga de incêndio. Por um lado, o brigadista é um dos membros que fará isso. Por outro lado, o próprio corpo do hospital, ele deve, por exemplo, nós temos uma bancada, uma área de enfermagem que, por algum motivo, gosta de guardar 30, 40, 50 litros de álcool para não faltar. E isso deve ser controlado. todo o hospital tem que mapear a quantidade de substâncias químicas dentro das suas áreas. E, obviamente, que isso vai fazer o quê? Uma visão das áreas quentes dentro do hospital que deverá ser informada aos bombeiros quando eles chegarem para combater o fogo. Ele precisa saber onde explode, onde não explode, onde tem combustível, qual é a capacidade, a carga de incêndio. E isto cabe ao hospital reduzir esta carga de incêndio no seu dia a dia. Não deixar que isto, próximo, por favor, e situações como esta, aconteça. Grandes depósitos de papel, depósitos de materiais, depósitos de colchões, isso joga a carga de fogo, a carga de incêndio muito alta. E, quando há um sinistro, exatamente, essas áreas são aquelas que fornecerão mais combustível para manutenção e propagação do incêndio. E isso a gente encontra dentro dos hospitais. Nos andares, área onde o pessoal guarda todo o material que não é usado de bomba, de respirador, de monitor, tudo fica dentro de uma área bonita, limpinha, conservada e que aumenta muito a carga de incêndio. Próximo. Outra coisa que também não é tão identificada e que a gente sempre faz essa avaliação são os para-raios, tanto o captador único como a gaiola de Faraday. Atualmente, a gaiola de Faraday tem preferência na proteção porque ela evita as faíscas secundárias que um único captador com um único condutor pode ter. Então, isto é importante porque diminui a possibilidade de faíscas secundárias levarem a ignição de alguma área com alto nível de combustível. Então, o que a gente vê aqui é uma coisa que deveria existir em todos os prédios, simples, não é complexa e que basta uma inspeção, basta avaliação para saber como estamos de, principalmente aqui no Rio, onde as tempestades tropicais são bastante frequentes. Próximo. outra forma de prevenção é a compartimentação vertical. Isso que vocês estão vendo na primeira foto é o que se chama de poço ou shaft ou comunicação entre todos os andares onde passam fios elétricos, fios de cabos óticos, todo o encanamento hidráulico, toda a drenagem, tudo é feito por ali, só que ele não pode ser aberto porque aí é o caminho ideal para a disseminação do incêndio. Por quê? Porque a fumaça ela é a primeira a sair e procurar qualquer tipo de comunicação porque ele não fica contido no ambiente. A fumaça é quente, sobe, sobe e encontram uma ligação do primeiro ao último andar do prédio, é por ali que o incêndio ocorre. Então, o que deve existir como as outras figuras mostram é a compartimentação entre cada andar e de preferência com a figura superior da direita que ainda receba um tratamento com substância anti ou de resistência à chama. Então, nós vamos ter aqui todas as comunicações interandares bloqueadas para a passagem de fogo e fumaça permitindo que seja hidráulica ou que seja elétrica não haja como a fumaça inicialmente e depois o fogo passar de um andar para o outro por dentro da instituição. Se vocês andarem dentro dos hospitais de vocês, vocês vão ver, pergunte, onde é o shaft aqui? Você vai ver que normalmente está dentro de um armário no corredor entre os quartos. Você abre, você olha para baixo, você encontra vários andares ligados diretamente e que a capacidade da fumaça de penetrar ali é questão de minutos. Próximo. A compartimentação horizontal, ela já vai falar entre áreas ou entre blocos da instituição. Ou seja, pode ser simplesmente a área A contra a área B ou pode ser, como nós vemos em alguns hospitais, a ligação entre um prédio e outro. Isso tanto ajuda a evacuação lateral ou horizontal, como ela também permite o tráfego de fumaça e chamas por dentro dessa comunicação. Então, a compartimentação nesses casos é feita colocando sistemas, portas, que impeçam a passagem de fogo e fumaça de um lado para o outro da instituição, permitindo-se criar novas rotas de fuga ou áreas seguras para evacuação horizontal. Próximo. Existe também o bloqueio de propagação de um andar pelo outro pelas janelas. Normalmente, os vidros utilizados no estabelecimento de saúde, eles não são, eles não têm grande resistência ao fogo. Eles se rompem e as chamas, então, elas passam de um andar para o outro, sai e migra. Então, é necessário também existir pequenas lajes que se projetam fora da janela, fora do parapeito, fora do parapeito da janela, e isso impede que a chama volte para o andar superior, se volte para o andar superior. Ela vai e bate no parapeito e se dirige para o ambiente. Então, isto é outra forma de se impedir a disseminação que existe no caso da chama, na fumaça não é o caso, mas no caso da chama, de um andar para o outro de forma ascendente. Próximo. Os bloqueios de propagação interno, os mais utilizados, são os sistemas de portas corta-fogos. Essas portas são extremamente importantes dentro da estrutura de um estabelecimento de saúde, pequeno, grande, hospital, qual seja o tamanho, para impedir que áreas contíguas sejam contaminadas rapidamente pelo fogo e pela fumaça. É interessante, na figura da direita embaixo, há um dispositivo que todas as portas corta-fogos ficam abertas e quando existe um alarme de incêndio, aquele eletroíma é desligado e as portas automaticamente se fecham, fazendo com que as situações se tornem mais estanques a passada, a passagem de fumaça e de fogo, ou seja, gerando uma área de proteção exatamente aonde se quer bloquear a passagem, a propagação desse fogo ou de fumaça. É importante dizer que é necessário que essas portas sejam bem colocadas e que não haja abertura entre o encaixe da porta ou o fechamento da porta para permitir que a fumaça passe por ali, senão ela não é corta nada. O fogo e a fumaça vão passar por essas aberturas, então ela precisa ser exatamente, milimetricamente, para ser mais claro, a distância entre uma é 3 milímetros e a outra é 1,9 centímetro para impedir que haja passagem de fumaça. Próximo. Ainda como bloqueio de propagação, isso é extremamente importante, que foi uma das causas de passagem de fumaça e fogo de um ambiente do subsolo para o segundo e terceiro andar da instituição foi que o sistema de condução de ventilação que vocês estão vendo ali à esquerda, ele está ali muito bem vedado, protegido com uma substância para impedir que o calor do fogo dilate as juntas e a fumaça possa entrar no sistema de ventilação. Além disso, existe também, como vem abaixo, os sensores dentro dos dutos de ventilação que automaticamente fazem fechar venezianas ao detectar qualquer passagem de fumaça. Isso provavelmente teria impedido que o fogo acendesse do subsolo para os andares rapidamente da forma como foi, porque a fumaça é quente, muito quente, ela vai na temperatura do fogo, 400, 500, 600, 800 graus, e quando chega num outro local que ela sai pelo duto de ventilação, se ela encontrar plástico, combustível, colchão, papel, eles inflamam imediatamente, porque a temperatura no ambiente fica muito alta. E aí você leva um incêndio de um local através do duto de ventilação para outro rapidamente, em questão de minutos. E isso só depende de se conseguir bloquear essa propagação e uma das formas é o bloqueio dos sistemas de comunicação. Primeiro a proteção e depois em conjunto o bloqueio. Próximo. Além disso, a gente deve dispor de prevenção, como prevenção, dos sensores detectores de fumaça e eles são usados em, podem ser usados em todos os locais dos hostais, mas principalmente aqueles locais onde não existe o visual. Ou seja, você pode ter uma câmera, mas essa câmera não resolve o problema do incêndio. Ela simplesmente olha, vê e se não tiver ninguém olhando naquele momento até voltar o circuito da câmera, isso é muito comum nos sistemas de vigilância, você tem uma câmera, ela fica em loop rodando por vários outros focos e você então tem um início de incêndio que imediatamente é detectado. Essa detecção é crucial no momento em que o incêndio, o fogo, vamos dizer incêndio, o fogo já começou. Então, antes dele se transformar numa situação generalizada, é aí que você detecta e tomará as medidas cabíveis para começar a combatê-lo. Próximo. Além disso, existem os alarmes, esses alarmes, eles podem ser acionados em qualquer lugar do estabelecimento de saúde ou quebrando vidro e apertando ou tocando no display. Quer dizer, há possibilidade de que, ao se verificar o incêndio, não obrigatoriamente algum profissional de saúde ou até mesmo algum outro profissional, pode ser até um familiar, visitante, paciente, ele pode fazer esta informação. O que é importante que a gente tenha até uma área de discussão bastante grande é como este alarme vai informar o incêndio. Então, isso é importante porque alarme e incêndio podem gerar pânico. Então, é necessário que se tenha um planejamento para saber como isto vai acontecer. O próximo. Então, esse monitoramento é feito através dos sensores e os sensores informam aonde esses sensores, desculpe, e essas centrais de monitoramento informam aonde esse sensor está colocado para saber exatamente aonde é que há possibilidade de fogo e acionar a avaliação. Então, isto é importante saber porque ele serve não apenas para o simulado, mas serve também para que seja identificado e reavaliado o local para saber se realmente é fogo ou como a gente já viu algumas vezes obras que mexem em parede e soltam fumaça ou reboco eles acionam os sensores e aí então há um alarme de incêndio e na realidade não é. Então, o que se precisa é avaliar o que é que o sensor está informando para então se começar uma cadeia de decisões a respeito da presença de fogo ainda dentro do estabelecimento. Próximo. central de comando é aí que eu estava falando normalmente nos grandes hospitais as centrais elas organizam para receber todas as informações tanto visual tanto de sensores como de alarme e proceder como um centro de comunicação porque ela tem a informação de todas essas em todas essas situações do que acontece dentro do estabelecimento. então soa um sensor de fumaça imediatamente ele desloca a câmera mais próximo avalia o que está acontecendo aciona o brigadista da área se for o caso para que haja confirmação ou não e já inicia um processo de comunicação caso haja um fogo real confirmado e aí então se começará o processo neste centro de comunicação é que começará então todas as ações poderá começar eu digo poderá porque nem sempre funciona desta forma mas nos grandes hospitais esta central que normalmente atua muito mais pela segurança patrimonial pela segurança pessoal pela segurança da estrutura ela também funciona pode funcionar como a central de comando para incêndio próximo bom nós já vimos a compartimentação física como a gente mostrou portas e tudo e o que a gente vê aqui é que de acordo com que essa central de monitorização identifica nos sensores que iniciaram o alarme ou no alarme que foi acionado uma série de ações que podem ser mobilização de cortinas elas deslizam e fecham ambientes ou fecham passagens para impedir a propagação ou seja um auxílio a mais as portas corta-fogo que não precisam estar fechadas então ela identifica o processo e inicia andar tal fogo no setor tal corredor x então ele bloqueia o corredor z correndo uma porta corta-fogo dessa para impedir para gerar uma área de segurança para impedir o que uma evacuação generalizada se for imediata ela passa de generalizada para gradual e isto permite maior condições maior organização para evacuação então isso é uma visão ainda não existe pelo menos que eu conheça aqui no Brasil que são os sistemas de bloqueio controlados por distâncias então os sensores atuam e alguém dentro do sistema de monitorização então isso é uma forma você bloqueia exatamente uma passagem entre um prédio e outro ou uma área e outra essa compartimentação vai auxiliar a forma de evacuação próxima e isso pode acontecer também para os elevadores porque os elevadores são nada mais nada menos que grandes buracos que ligam do térreo ao último andar então a fumaça e o fogo viajam por ali tranquilamente e isso a gente não vê então nós vemos na imagem à esquerda um bloqueio de toda uma área do hall com o elevador e à direita a gente vê automaticamente quando o sensor é acionado e é dado pela central de monitorização autorização caem cortinas que bloqueiam as entradas dos elevadores que não permanecerão em uso que também é uma norma geral tocou o incêndio desliga tudo que é elevador bota tudo no térreo e acabou e na realidade quando você tem um processo organizado de evacuação você tem que saber o que é que você vai desligar quando vai desligar em que momento isso vai acontecer e antes disso naqueles que não estarão funcionando pode haver o bloqueio direto impedindo que a fumaça também rapidamente suba pelo poço ou pelo canal do elevador existem então os sistemas automáticos de combate ao incêndio já passando para a área de saímos da prevenção da prevenção ativa e vamos agora para a área de combate ao fogo este combate ainda não é o combate direto do brigadista ou do bombeiro com fogo é o sistema automático que são os sprinkles os chuveiros automáticos esses chuveiros eles são eles são abertos eles começam a jorrar água a partir de determinada temperatura essa temperatura vai depender do bulbo que é o sensor que fica bloqueando o canal de saída da água normalmente aquele vermelhinho é 70 e poucos graus quando atinge essa temperatura ele automaticamente dispara mas como vocês estão vendo a água ali sai sob pressão e não obrigatoriamente a distância entre a caixa d'água e o sprinkler é suficiente para gerar essa pressão então tem que se ter um sistema de pressurização da água para permitir a efetividade da água que é aspergida pelo sprinkler então outra coisa que a gente precisa ter noção primeiro o sistema de bombas de pressurização de todo o sistema não é só apenas do sprinkler não também dos sistemas de hidrantes internos sistema de pressurização e o sistema de tanque de reserva de água para incêndio eles tem que existir seja em tanques separados ou seja no mesmo tanque com nível de reserva para incêndio mas tem que ter um sistema de pressurização e ter um sistema de pressurização com uma bomba elétrica se essa bomba falha falha todo o seu sistema de funcionamento do sprinkler e dos hidrantes sem pressurização então ter uma bomba não resolve ter duas bombas já ajuda ter duas bombas sem gerador não adianta nada duas bombas com um gerador só e não conseguindo então todo o dimensionamento desse processo tem que ser bem feito para saber aonde vai ter esse sprinkler aonde vai ter essa pressurização e o nível de água que vai ficar reservado para que seja utilizado se necessário no combate automático então esse é aquele combate que começa independente de haver sensor de haver pessoa de haver ele simplesmente é guiado pela temperatura o próximo por favor esses são os sensores como vocês estão vendo esse bulbo é aquele que rompe e já existe aqui como vocês estão vendo embaixo um bulbo mais fino de 3 milímetros que é de rápida resposta este aí então a temperatura é a mesma embora por ser mais fino ele se rompa rapidamente quando atinge a temperatura do que o outro que vai demorar mais qual é a vantagem disso é que se você está numa situação crítica com fogo a resposta é muito mais rápida do que o outro e se você está protegendo uma área de evacuação horizontal é importante que você tenha uma resposta imediata a qualquer ameaça de fogo dentro da área que você está dentro não no entorno da área que você está protegendo significa dizer que isso já existe pode ser utilizado é simplesmente como vocês estão vendo é a forma com a qual é o tipo com o qual o búlboa é colocado na ponta do sprinkler então é mais uma sugestão onde áreas críticas onde áreas de compartimentação de pacientes críticos porque uma das formas de evacuação é você mantém o paciente protegido na área e depois evacua não é sair arrastando com o paciente só porque ele é crítico próximo bom isso aí são os extintores acho que é do conhecimento geral mas qual é a vantagem é porque o grupo dos brigadistas tem que ter conhecimento porque seria dado a eles uma primeira uma primeira chance do combate ao fogo ainda localizado não ao fogo que já disseminou não quando já passou de fogo para incêndio aí fica difícil do brigadista conseguir resolver então no início é preciso saber que tipo de que classe de incêndio está ocorrendo para saber que tipo de extintor deve ser utilizado normalmente dentro dos andares você já vai colocar os tipos de extintores que são utilizados naquele tipo de materiais quer dizer você não vai colocar para extintor de combustível ou gás de cozinha dentro do andar que é um andar clínico então você terá o tipo de extintor próprio para aquele tipo de fogo e isso deve ser avaliado pré o conhecimento deve ser passado ao brigadista para que ele possa atuar quando atuar quando ele deve atuar contra o fogo ainda próximo por favor a sinalização dos extintores deve ser clara e inequívoca então nós temos que ter um máximo de 10 centímetros um mínimo de 10 centímetros do chão e um máximo de 1,60m com esse tipo de sinalização faixa amarela englobando uma área vermelha que deve estar colocada naquelas dimensões ali e não deve ser como a gente vê em alguns locais ela não deve ser obstruída próximo por favor ou oculta não só obstruída como oculta por determinados materiais como a gente vê aí então dificultar o acesso ao extintor para o combate aí sim o tempo é crucial porque muitas vezes o fogo ainda está confinado a um determinado local um determinado ambiente uma parte do ambiente e ele poderia ser pode ser resolvido apenas utilizando o extintor e se houver qualquer tipo de dificuldade complica mais para se conseguir chegar a efetiva a efetivo combate do fogo próximo hidrante e mangotes normalmente existem em todas as grandes áreas de estabelecimento de saúde o hidrante como vocês estão vendo à esquerda onde existe uma saída de água com a boca bastante grande com sistema de pressão mangueiras e os bocais e o mangote à esquerda que simplesmente é uma miniaturização do processo do hidrante em si ele tem uma boca menor ele tem uma mangueira menor ele tem uma capacidade de água bem menor mas ele não precisa de nenhuma conexão porque para aquela mangueira você tem que ter um engate rápido na saída do hidrante e para conseguir desenrolar a mangueira e jogar no bico este aqui com o mangote ele simplesmente abre a torneira e puxa a mangueira que está enrolada ali e conseguirá combater o incêndio com mais rapidez embora não com tanta propriedade quanto a quantidade de água que possa existir que possa sair que possa ser utilizada através do hidrante próximo algumas situações especiais eu citei aqui porque às vezes você chega na instituição de saúde e a ideia de incêndio é geral e aí você não consegue ter uma diferenciação do tipo de fogo ou seja do material combustível e o tipo de combate que possa ser feito então eu tenho algumas referências aqui nós vamos ver rapidamente por favor primeiro nós temos a ressonância onde todos conhecem é uma área onde mais se conhece que não se pode utilizar um equipamento de combate a incêndio metálico ele é um equipamento que é plástico ele não tem apesar dessa cor dessa aparência metálica ele não é metálico então ele pode ser utilizado no ambiente da ressonância magnética sem que haja nenhum problema dele ser atraído pelo eletroíma que gira em torno do núcleo da ressonância não esquecer que e as instruções normalmente são bem delimitadas e o pessoal que trabalha na ressonância normalmente tem conhecimento que o botão de desligamento de emergência ele tem que ser sempre avaliado o tubo quente que é para saber se a dispersão do hélio pode ser feita no desligamento automático que por incrível que pareça caso vocês não saibam mas a ressonância nunca desliga ela uma vez ligada ela só desliga se for fazer uma manutenção uma recarga mas fora isso ela continua funcionando ininterruptamente e o desligamento requer precauções e uma dessas é ver a permeabilidade do tubo de evacuação da quantidade gasosa do hélio e normalmente deve ter uma tonelada e meia de hélio em cada ressonância as áreas de cocção a área de cocção tem uma característica que é o combustível que é gordura basicamente a gordura a maioria dos senhores já deve ter tido alguma experiência de uma panela que pegou fogo alguma coisa mas quando se torna uma cozinha mais industrial uma grande quantidade de gordura isso pode levar realmente a ser o foco de um incêndio ou seja por enquanto é fogo mas pode virar um incêndio então o que fazer você chega às vezes pergunta qual tipo de material que é usado no combate ao incêndio e vem aquele extintor ou de pó ou de água ou de CO2 e você diz não é o ideal para esse tipo de combate a esse combustível próximo então o que a gente vê aí é que são os extintores de acetato de potássio ele é um saponificante que além de bloquear o fogo ele esfria a gordura porque a gênese da autocombustão da gordura é o excesso de temperatura ou o cobertor anti-chama que ele é retirado e ele cobre a panela e abafa a panela para combater o incêndio então essas duas formas seriam aquelas para o fogo nós não estamos falando em incêndio estamos falando de combate ao fogo especificamente por gordura próximo ou então algumas cozinhas eu já vi aqui no Brasil tem um sistema de extinção automática usa ou espuma ou saponificante com sensores de temperatura e fogo dentro da coifa e automaticamente não só elas desligam o gás desligam se houver o sistema elétrico e emitem aquele jorro para inundar toda a área do fogão com espuma ou com sabonificante imediatamente é um processo automático não exige participação de ninguém os sensores o fazem automaticamente próximo também a mesma coisa é feito como se chama os sistemas de extinção por gases é um sistema limpo porque ele combate o fogo apaga o fogo e não deixa nenhum resíduo imediatamente após a exaustão do gás normalmente o CO2 acabou não há nenhum tipo de depósito promovido por isso esse sistema de gás é importante o próximo porque ele também é utilizado nos sistemas de banco de dados e baterias dentro do hospital esse pode ser um sistema de CO2 pode ser um sistema de argônio ou pode ser um sistema de argônio com nitrogênio todos eles são gases que são utilizados para impedir e todos são instalações elétricas que haja não só apagar um fogo que possa começar num circuito dentro dessa área como apagar um fogo que possa vir de outra área para dentro do sistema de TI ou do sistema de armazenamento é importante ver são raros raros os locais que tem esses sistemas automáticos embora eles possuam um sistema de extintores de CO2 mas os sistemas automáticos que seriam mais eficientes para apagar o fogo ao qualquer início de incêndio exatamente como um sprinkler eles ainda não existem de forma disseminada e principalmente porque o sistema de bateria como vocês estão vendo a direito às vezes são imensos porque todos os sistemas críticos que funcionam com eletricidade num evento de haver desligamento de eletricidade não havendo de haver necessidade do desligamento todos os sistemas críticos eles precisam ter suas baterias que tem uma duração ou utilizar as baterias do sistema do hospital que muitas vezes são entrelagens imensos com a quantidade de baterias para permitir que tudo funcione que não haja paralisação total do hospital porque não há nos sistemas críticos esse tipo de suporte plano B ou backup de energia e eles precisam estar protegidos contra incêndio próximo algumas outras situações ao centro cirúrgico a gente viu há pouco tempo um evento bastante interessante no ponto de vista de análise que foi o incêndio nas faces vias aéreas de tórax de uma criança que estava fazendo uma remoção de um cisto na face papabral e que a junção da ignição bisturia elétrica do combustível junto com oxidante no caso da menina foi uma gase que funcionou como combustível e com oxidante que é o oxigênio e mais o óxido nitroso resultaram em uma explosão e que lesou as vias aéreas a face e o tórax da menina o que mostra que é necessário dentro do centro cirúrgico um plano específico de prevenção a incêndio focando nessas situações exatamente o próximo porque se você chegar e perguntar para o grupo que trabalha pode passar dá um clique isso o pessoal que trabalha dentro do centro cirúrgico o que é que faz se pega fogo dentro da sala número 16 onde é que está o extintor como é que você usa e a coisa começa a ficar mais complicada porque não é este o objetivo daqueles todos que estão dentro do centro cirúrgico mas tem que ter o brigadista tem que ter o sistema de combate tem que saber utilizá-lo isso para impedir que ele se torne de fogo num sistema disseminado próximo bom passamos agora para observar o sistema de rota de fuga nós já olhamos a prevenção bastante coisa falamos já da contenção automática falamos da contenção do ataque através dos extintores da água e agora a gente vai falar sobre rota de fuga e se vocês olharem nesse corredor eu se estiver aqui e for passar por ele eu não sei se eu saio para a esquerda para a direita ou para o fim eu não tenho nenhuma sinalização aí que me diga em caso de problema saia por aqui então isso é importante que exista em todos os estabelecimentos de saúde em todos os locais desse estabelecimento de saúde informações de qual seria a rota de fuga mais segura para seja quem estiver dentro o familiar o paciente o representante o profissional que veio fazer um reparo ou a manutenção não importa no momento que o evento começa a acontecer e que é dada a informação de que é necessário evacuar repito é dada a informação que é necessário evacuar evacuar não é todo mundo sai junto sai correndo sai todo mundo agora então é necessário esse tipo de visualização próximo primeiro um mapa em cada andar e se possível em mais de um local para que as pessoas possam dirigir por onde é que eu saio então ter um mapa mostrando todas as rotas das salas dos quartos dos locais para a saída mais próximo isso deve estar não só no hall do elevador porque você já chegou no hall do elevador mas ele tem que estar em todas as áreas onde passam pessoas e não tenho condições de saber onde estão próximo então a sinalização e ela é bastante divulgada isso tem NBR falando só sobre isso deve ser clara inequívoca permitir que seja de rápida identificação aonde é que eu saio se é rampa se pode passar cadeira de roda não pode e se esta saída ela vai dar numa escada e se for numa escada eu tenho que saber em que andar eu estou então tem que ter uma sinalização para saber tudo isto tem que ser bem colocado de forma visível não posso sair de um ambiente e ficar procurando onde é que é a saída eu tenho que sair e conseguir avançar próximo essas sinalizações são todas iluminadas assim como as luzes de emergência caso seja desligada a eletricidade que permitem o direcionamento do caminho então ela informa o caminho e informa a sinalização do caminho ao mesmo tempo próximo além disso as instruções que possam ser necessárias para o tipo de porta ou de enfrentamento e ou o que ele vai acontecer então ele está no terceiro andar abrir aquela porta ele tem uma escada se não e desavisadamente dependendo da plataforma pode acontecer queda ou então aquele que está na evacuação ou na saída ele fica empurrando a porta apenas sem saber que tem que empurrar a barra de emergência para que a porta se abra essa barra tem que ter obviamente que uma força máxima para que ela abra para impedir que uma pessoa mais debilitada ou até mesmo uma criança possa empurrar e abrir o próximo o que eu não posso ter é saídas dúbias eu tenho seta para sair na porta e tenho seta para sair na escada e eu tenho uma seta mostrando para frente aonde eu saio então eu não posso ter dubiedade na hora que é para sair tem que sair e tem que ser certo não pode ter isso é uma das coisas que a gente vê bastante também hospitais ou é a falta ou é a dubiedade de informações escadas externas é outra forma de propiciar uma rota segura nós vemos aqui à direita a escada externa que existia em um dos hospitais desses aqui do Rio de Janeiro que pegou fogo que auxiliou muito na evacuação embora vocês estão vendo a dificuldade que é uma evacuação durante um período evacuação imediata no sistema no perigo de incêndio num perigo não já no incêndio real e vocês estão vendo como essa escada externa auxilia e ela pode ser colocada em vários tipos ou já na instituição construída ou numa reforma que possa acontecer de colocar um sistema de escada externa vocês viram que é ampla e bem utilizado durante o incêndio real próximo temos também as escadas enclausuradas que já requer algum tipo de modificação ela além de ter uma anticâmara com dutos de ar de entrada e saída ela tem duas portas corta-fogo para permitir que o ambiente da escada ela ele seja isento ou pelo menos o mínimo que for possível de fumaça para permitir uma evacuação mais segura nunca esquecendo de que a fumaça além de queimar ela é asfixiante também então não é o fato de você estar passou pela porta antifogo que você está protegido dela porque todo o processo de abre e fecha várias vezes para isso é que existe anticâmara para isso é que existe a troca de ar nessa anticâmara para permitir que a escada fique enclausurada e protegida próximo e existe também as escadas que são pressurizadas tem um sistema de pressurização em toda a escada em toda a sua extensão que joga uma quantidade de ar sob pressão e permite que a fumaça não venha invadir a área da escada esses são os elementos mais sofisticados existem em hospitais sim e que ajudam bastante caso necessário uma evacuação segura uma evacuação ela pode acontecer mas para ela acontecer de forma segura é necessário que tudo seja planejado próximo o transporte do paciente existem várias formas de se fazer transporte do paciente seja ela o paciente e aí sim é importante saber que tipo de paciente vão ser transferidos que tipo de paciente porque é necessário que haja um senso diário com a localização do tipo de paciente para se saber quem é crítico quem tem mobilidade quem não tem para permitir que haja um escalonamento quando for dada a ordem de evacuação para saber quem sai isto não é uma decisão de quem está de plantão naquele momento vamos descer desse jeito isso tem uma hierarquia de decisões e ela precisa ser pré-treinada esse senso é para ser diário para saber exatamente eu tenho um corredor com 20 quartos quem daqui precisa sair neste andar ninguém todos tem mobilidade mas eu tenho dois que precisam de cadeira de rodas então isso é distribuído para se saber na evacuação quem sai quando sai e qual é a hierarquia de saída automaticamente isso estará descrito no senso diário próximo bom isso aqui é apenas para ilustrar uma rota de fuga no desespero amarrou lençol e tentou tentou porque caiu acabou se machucando e não conseguiu próximo ponto de encontro isso aqui é importante porque esse ponto de encontro a gente é onde seria o encontro de todos os pacientes profissionais que conseguiram sair então tem que ter no mínimo dois por estabelecimento de saúde no mínimo dois por estabelecimento de saúde tem que ser sinalizado de forma mas esse saber e isso estará presente no treinamento próximo esse ponto de encontro não pode ser assim tão aberto porque a gente vai ver o próximo que há uma dissonância entre o ponto de encontro e o ponto da área de apoio do ponto de encontro quer dizer eu preciso ter toda a forma de suprimento de material para os pacientes que são retirados na evacuação eu preciso ter isso planejado aonde o que vai ser levado o que já existe qual é o apoio que eles vão precisar ter e se for feito na hora não dá certo próximo brigada de incêndio eu vou falar rapidamente próximo eu vou apenas focar mais aqui no treinamento primeiro tem que ser capacitado e segundo o treinamento por favor caberá ao brigadista avaliar o local exprimir o equipamento rota de fuga combate ao fogo orientação ou seja tomar decisões ele no momento naquela área ou ele ou eles no momento tem mais de um brigadista serão aqueles que tomarão as decisões de acordo com o fluxograma de ações previamente feito no plano de ação para incêndio próximo por favor então temos aí o brigadista recebendo as instruções de não só de combate né seja com o extintor ou seja com manguito com mangueira próximo combatendo e passando com o paciente em fogo para ter realmente a sensação do que é porque senão fica só na visão do imaginário e não consegue ter ideia congela paralisa na hora próxima e fazer o simulado o simulado ele pode e sugiro que deva ser feito com várias etapas ou setores para que cada um faça o treinamento o treinamento do brigadista quais são as suas funções quais são as sequências de atos que ele tem que fazer e no conjunto como é que ele vai organizar a saída quem é transportado aonde é transportado para onde vai ser transportado e de preferência um simulado próximo que tenha esse ambiente nebuloso como vocês estão vendo aí para que as orientações possam ser dadas como a formação de fila fila com ponteiro fila com retaguarda fila segurando a mão fila com mão no ombro não é todo mundo descendo na escada de qualquer maneira próximo por favor e isso usando todos os equipamentos que normalmente seriam usados além daqueles especiais de transporte que devem estar disponíveis como macas tábuas de transporte as lonas devem estar disponíveis em cada setor não apenas num depósito não em cada setor deve ter no quantitativo suficiente para aquele censo diário mínimo de pacientes e principalmente como vocês estão vendo lá filmar para depois poder fazer um debriefing com ilustrações dos momentos do simulado próximo chegando no ponto de encontro você veja que simulado bonito debaixo de uma árvore legal ou na porta do hospital todo mundo tranquilo próximo na realidade quando acontece um incêndio real o simulado ele não existe é pai com criança no colo mãe onde está na cadeira de roda e a coisa toma uma proporção que não se tem controle e é isto que exatamente não pode acontecer o próximo então a avaliação final do simulado para ver as correções o próximo e criar um plano de ação para incêndio eu vou passar muito rapidamente nisso aqui que o nosso tempo está já estourado não é isso? não pode importante que a gente tenha aqui a análise inicial da janela do tempo vamos demorar um pouquinho para falar sobre isso que é do alarme até a ação do bombeiro o que é isto? para que é isto? é porque é o tempo que o hospital tem sozinho neste momento não tem bombeiro não tem ninguém este foco durante este tempo que é do tempo da guarnição até o hospital do tempo do hospital que ele entra na área do hospital até o acesso ao local porque nem sempre é um prédio só são vários prédios o tempo de avaliação que o próprio bombeiro tem que saber onde é que eu estou o que é que eu vou fazer quando é que eu começo preparo o seu material como é que vai ser? vai ser por escada vai ser por combate vai ser por mangueira vai subir gente o tempo de acesso dentro de hospital eu acho que o bombeiro chega no TR e vai até o oitavo andar na mágica no teletransporte não ele precisa subir aquilo quer dizer então e aí o início da ação então este tempo é o tempo que o brigadista a evacuação o combate ao incêndio tem que transcorrer e é nesta janela de tempo que o hospital está por si diante do seu plano de ação no incêndio próximo o acesso ao estabelecimento de saúde eu botei aqui a Fiocruz apenas podem conseguir em qualquer mapa o tempo de acesso você tem aqui de carro 9 a 6 obviamente que o bombeiro na sua viatura deverá levar menos tempo mas isso é o que se supõe e é o que nós temos que trabalhar próximo além disso tem-se existir uma planta ou uma foto mostrando as vias de acesso dentro da área da instituição então acredite tem hospitais aqui que tem áreas de instituições imensas com 5 6 prédios distribuídos e que um deles pode estar pegando fogo os outros não então tem que ter um mapa de acesso para que seja marcado aonde é que é o local do incêndio e neste mapa aí sim é importante que o bombeiro saiba a sua sequência de ações aonde é que eu vou aonde passa o meu caminhão aonde eu posso estacionar o caminhão e os outros carros de apoio e conseguir realmente se aproximar da área nós temos exemplos de incêndios que já aconteceram onde o caminhão do corpo de bombeiro não conseguia passar pela entrada tinha uma plataforma um telhado na entrada o corpo de bombeiro não podia entrar ele teve que estacionar na rua lateral então isso tudo tem que ser mapeado antes aberto o caminho mostrando exatamente qual o caminho que o bombeiro deve seguir para conseguir se aproximar da área do local do prédio do evento um mapa um mapa desculpe uma planta baixa nessa planta baixa várias mostrando posto de comando via de acesso via de acesso dentro da edificação dentro porque ele precisa entrar e saber aonde vai aonde sobe aonde anda aonde é o túnel aonde é a porta o plano de contingência ou seja o que está se fazendo o censo de área de pacientes em áreas críticas não críticas rotas de fuga que estão sendo usadas no momento a pior coisa é você imaginar um grupo de bombeiros com seu equipamento querendo subir um bando de pacientes descendo na mesma escada ninguém anda não vai resolver nada então o bombeiro tem que ser a sua via de acesso e o paciente tem que ser a sua via de acesso os pontos de encontro os locais de hidrante externo local de hidrante interno concentração de produtos químicos é aí que entra aquela avaliação do risco da diminuição do combustível para o incêndio e local de concentração de combustíveis e gases que é para ele saber as áreas que pode haver explosão e começar o resfriamento no entorno próximo e o plano de contingência onde ele vai pegar mas esse plano de contingência para o evento não é aquilo tudo que a gente vem falando então é definir um cenário próximo constituir os grupos de trabalho porque tem que ter poder de decisão nesse grupo de trabalho não pode ser cada um mandando no seu andar ou da manutenção manda aqui tem que ter exatamente um poder desculpe uma cadeia hierárquica de decisões o próximo a constituição dos núcleos de decisões tem que acontecer o comando local é aquele que vai dar a decisão para o que está acontecendo e deste comando normalmente na área de monitorização é que vai dizer evacua não evacua evacuação é gradual evacuação é total evacuação imediata evacuação do andar x y z evacuação do terra evacuação ele que vai direcionar de acordo com o mapeamento das áreas afetadas do incêndio ele passa a informação para o comando geral que pode não estar presente que vai tomar decisões junto com o comando local e vocês estão vendo ali que existe até a operadora já em setor jurídico porque a operadora vai ser aquela que vai já previamente acertou com o hospital para onde vai levar quais são as ambulâncias que vão ser acionadas para levar os pacientes não é uma coisa de vem quem está sobrando pega não isso tudo já é feito anteriormente inclusive se a coisa for generalizada ao ponto de pegar toda a instituição um gabinete de crise que vai então tratar de todos os aspectos com os órgãos públicos com os hospitais vizinhos que já tomaram contratualmente a decisão de receber os pacientes que serão mobilizados ali independente da sua origem da fonte pagadora próximo e por último fluxograma dos processos o que cada um vai fazer e organograma de cada um além de fazer qual é a base de decisão que cada um tem próximo então define-se todas as ações como é o gerenciamento de informações então qual é o centro de comunicações qual é o tipo porque vai ser como por telefone interno que depende de eletricidade por whatsapp por rádio o hospital decide qual é a melhor forma de comunicação durante o evento próximo e o sexto sétimo passo que é validação do plano para a emergência treino para da emergência simulação revisão análise correção ok obrigado excelente João excelente a sua apresentação e uma abordagem bastante abrangente sobre o tema e aí eu vou retomar uma frase sua incêndio não é tragédia porque ele pode ser previsto ele pode ser controlado se aqui apresentou um conjunto bastante expressivo de soluções para esse problema para o enfrentamento para a prevenção tecnologias as mais diversas disponíveis então primeiro eu gostaria de discutir dois grandes temas primeiro na elaboração de um projeto arquitetônico para a construção de uma edificação destinada a prestação de serviço em saúde vamos ao mais complexo ao hospital ou um projeto de reforma ou de ampliação ou um projeto de manutenção são muitos os requisitos técnicos necessários para realmente termos a prevenção de incêndio para termos segurança contra o incêndio esses projetistas eles seguem esses requisitos técnicos é do conhecimento desses profissionais da arquitetura da engenharia todos esses requisitos técnicos só de normas da BNT são cerca de algumas dezenas de normas voltadas para a prevenção de incêndio segundo a grande questão é do conhecimento dos gestores da saúde é do conhecimento dos profissionais de saúde a abrangência do tema eles realmente conhecem nós conhecemos profundamente do que se trata a prevenção e o combate a incêndio qual é realmente quais são os requisitos para termos a segurança na prestação de cuidados de serviços de saúde bom existem profissionais que conhecem sim tanto engenheiros arquitetos não tem a dúvida que existe existe organizações de arquitetos de ambiente hospitalar tem isso não quer dizer que eles estejam utilizando seus conhecimentos dentro daqueles daquelas áreas de construção ou de reforma isso não quer dizer que não estejam nem que estejam eu não posso garantir que todas construções ou todas as reformas hospitalares estejam utilizando pessoas profissionais com essa capacidade então o que é importante aqui o que estamos fazendo aqui hoje é trazendo isto a discussão que é para que aí sim os gestores comecem através do conhecimento da informação de que isto é possível é viável isto vai poupar a sua estrutura caso um evento de incêndio e isto significa dizer muito dinheiro significa dizer que a sua estrutura ou ela vai ter que ser refeita e o tempo que ela fica parada ela deixa de faturar quer dizer então é importante que o gestor olhe como um risco mas um risco factível que se acontecer vai levar a um evento muito grave tanto em pessoas em vidas como em materiais estrutura repercussão sobre o nome da empresa repercussão financeira em todos os sentidos quer dizer são todos os níveis de repercussão são muito graves para um evento como já se falou aqui prevenível e combatido e se consegue se não evitá-lo completamente mas diminuir os seus efeitos então em sumo existem profissionais sim devem ser melhor utilizados esse conhecimento sim construção ou em reformas ou no planejamento ainda ainda nem se começou mas já no planejamento é a fase ideal para que esses profissionais utilizem isso e que essa discussão seja bem aberta para que os gestores passem a ter o conhecimento e exatamente que a estrutura comece a se modificar para permitir esse nível de segurança que a gente está conversando aqui e fica aquela pergunta a cultura da segurança como um todo como está esse grau dessa cultura nos nossos serviços de saúde seja a segurança do paciente e aqui especificamente a segurança contra o incêndio ela precisa ser estimulada esse assunto precisa ser debatido precisa ser desmistificado porque você apresentou um conjunto expressivo de soluções tecnológicas não necessariamente com custos extremamente elevados é possível fazer a prevenção? sim e aí continuando na questão da cultura da segurança contra o incêndio nos estabelecimentos de saúde existem riscos também quando fazemos obras de reforma ou mesmo obras de manutenção nos estabelecimentos de saúde lembrando que em cada obra de reforma devemos rever esses mesmos requisitos porque em cada momento podemos melhorar acho que até ter um plano diretor de melhoria do seu sistema de segurança contra o incêndio pode ser pensado correto? perfeito se você vai construir um prédio novo na área ou se você vai construir uma ala anexa a uma área já existente todas essas situações seja um novo prédio um novo ambulatório um novo prédio hospitalar ou seja uma ala nova que vai se criar todas essas situações elas podem desde o seu projeto até a sua execução ou se for apenas uma reforma já absorver tudo que a gente conversou aqui muito mais a proteção da estrutura com substâncias que retardam a ação do fogo e mantém a estrutura por mais tempo isso aí pode ser desde uma reforma até uma nova construção um exemplo a compartimentação reforma ou construção tudo isso existe pode ser inserido e com certeza não será aquilo que vai gerar custos mas vai gerar benefícios em grande monta para a instituição e a longo prazo muitos serviços de saúde inclusive os hospitais foram implantados em edifícios criados originariamente para outras finalidades por exemplo como hotéis claro que isso tem aí os riscos adicionais mas você apresentou aqui algumas soluções não necessariamente caras que você pode utilizar algumas alguns revestimentos que podem colaborar na prevenção de incêndio verdade não só os revestimentos mas por exemplo o hotel ele trabalha muito com corredores alas e isso pode ser facilmente compartimentado uma área é compartimentada completamente isolada de outra para não permitir que o fogo e a fumaça passem de uma isso é só um exemplo passem de uma área para outra os elevadores para impedir que isto aconteça de um andar para o outro as janelas todas essas situações elas podem ser adaptadas aí voltamos não é o hotel que vira o hospital é o hotel que vira o hospital é a reforma de uma área do hospital é a construção de uma nova área do hospital é a construção de um novo prédio pode ser sim empregado e dar um nível de segurança bem maior para essas instituições basta fazer mesmo jeito que a gente se preocupa com a segurança clínica do paciente precisa porque não é só o do paciente o profissional de saúde está lá dentro ele é agredido pela fumaça que não diferencia paciente de profissional de visitante de acompanhante quer dizer então é necessário que todos tenham em mente que a proteção é de todos todos dentro do estabelecimento de saúde além da questão de estrutura e de infraestrutura com todas essas tecnologias você abordou com muita propriedade um plano de ação frente a um incêndio mas além desse plano eu preciso de vistoria rigorosa e periódica da minha instalação preciso de treinamento regular nesses procedimentos que podem auxiliar as instituições e volta a questão da cultura a cultura da segurança contra incêndio nas nossas instituições então além de pensar nisso na própria construção na manutenção nas reformas mas eu tenho que ter plano eu tenho que ter vistoria da minha instalação eu tenho que ter treinamento da minha equipe é que profissionais devem compor a equipe que elabora este plano responsável pelo gerenciamento implantação desse plano no estabelecimento de saúde bom normalmente o grupo que trabalha diretamente ligado é o grupo vamos dizer assim que gerencia que administra a parte estrutural que vai nos grandes hospitais existe alguém especificamente que toma conta da área de fogo de incêndio tem um que toma conta um engenheiro da parte estrutural tem um administrador para os sistemas que a gente chama de sistemas utilitários que são desde geradores a bombas elétricas quer dizer é um conjunto e este conjunto ele precisa trabalhar em grupo e é o que normalmente ocorre para permitir que esse plano viabilize então eu preciso ter um gerador funcionando eu preciso que ele realmente tenha manutenção que essa manutenção seja periódica que os sistemas críticos estejam ligados que haja um período de funcionamento que haja combustível que haja proteção que haja sensor quer dizer tudo isso esta malha que nós repassamos rapidamente aqui este grupo e se não for um grupo um pequeno hospital uma ou duas pessoas que trabalham na manutenção e na administração eles podem absorver essas funções que serão mínimas mas o importante é adquirir o conhecimento e o profissional todos tem que saber independente de quem for a gente até estava conversando aqui o profissional que vende o café na cafeteria até o profissional médico que dá assistência lá dentro da UTI todos tem que conhecer o plano de contingência mas o plano de ação para a emergência de incêndio então há uma pequena diferença eu não preciso como profissional médico estar preocupado se aquela parede está protegida contra tem uma resistência maior contra incêndio não eu preciso saber o seguinte o que é que eu faço quando eu receber uma informação de evacuação essa é a minha ação quem é que é o profissional que gerencia a inspeção local o aparelho o sistema de combate a incêndio se as rotas estão é o brigadista é a ele que caberá não apenas ficar a função de quando acontecer explodiu não ele tem que fazer o gerenciamento do seu ambiente de trabalho um, dois, cinco por quê? o brigadista não é diarista o brigadista é por plantão por turno seja ele lá da manutenção seja da administração seja da farmácia seja do CTI seja todos tem que ter o seu brigadista tem que ter o brigadista lá na lavanderia tem que ter o brigadista que está lá no gerador então todos eles tem que ter essa noção das ações para a emergência e principalmente de onde vai vir informação e para onde eu tenho que mandar informação se eu pegar o rádio ou o que seja e informar olha eu não consegui conter o fogo aqui na área tal com isso e tal já temos o meio corredor quatro quartos pegando o fogo eu preciso evacuar esse lance ele recebe a informação de que autorizada a evacuação mas os outros andares eles vão precisar ah vamos precisar evacuar sim mas para onde eu tenho um andar no meio pegando fogo a escada está obstruída eu vou evacuar para cima então tem que ter rota alternativa mas quem faz isso é o centro de comando a hierarquia de decisões tem que estar bem organizada e isto vai para quem para o brigadista e o brigadista retorna para o centro de comando então é muito planejamento muito planejamento muito conhecimento certamente uma grande barreira para a implementação desses requisitos técnicos é o desconhecimento agora acho que o seu foco muito dirigido para a importância da brigada de incêndio uma das equipes mais importantes do estabelecimento para a prevenção e combate são esses os colaboradores que certamente ajudam a diminuir o impacto de um incêndio são eles que entram nos locais onde as pessoas estão estão saindo portanto o treinamento deles tem que ser feito de uma forma muito completa muito robusta muito eficaz como estão sendo realizados hoje esses treinamentos temos empresas especializadas no país oferecendo esse tipo de capacitação em apoio aos estabelecimentos de saúde e mesmo nas universidades nós temos essas disciplinas para os profissionais disponíveis porque isso é um evento que ocorre e que não é tão infrequente assim o incêndio na realidade existem centros de treinamento para brigadista mas brigadista vamos dizer assim como bombeiro civil então no sentido de que eles são utilizados em shoppings em centros em edifícios mas na realidade o treinamento do brigadista para o hospital ele requer uma série de considerações e de tópicos que não são afins do bombeiro civil comum do brigadista comum então eu pessoalmente desconheço que isso seja disseminado em vários centros no Brasil que possam permitir que todo esse contingente de milhares de hospitais possam dispor de centros de treinamento para os seus brigadistas quer dizer então ainda é uma dificuldade basal ter como treinar o seu brigadista então isso é uma barreira é uma barreira é uma barreira que precisa ser enfrentada pelo sistema único de saúde pelas universidades só o conhecimento vai conseguir quebrar isso gerar essa demanda que essa demanda é real é real nós precisamos ter esse grupo de pessoas com preparação dentro do estabelecimento de saúde para que consigam auxiliar aqueles que estão fazendo a prestação da assistência de saúde e o paciente e os outros funcionários e a eles mesmo nós tivemos nesse evento de incêndio vários profissionais de saúde que estavam no movimento de evacuação que foram atingidos pela fumaça e precisaram ser hospitalizados também quer dizer então não há distinção além de termos um plano é necessário a realização de simulações periódicas então essas simulações elas devem incluir todos os passos que serão executados em uma situação real de modo a preparar os envolvidos para uma eventualidade e como deve ser planejada essa simulação que passos são necessários antes mesmo da realização dessa simulação como devem ser planejados os treinamentos na prevenção de incêndio e controle de danos bom o treinamento sobre o processo o plano de ação para o incêndio ele tem que ser para todos os que participam do hospital todos para saber o que vai acontecer e como ele deve se portar ações específicas como no caso do brigadista elas tem que ter um outro plano de treinamento este plano de treinamento ele vai priorizar as ações como nós já falamos aqui de preparação do seu local manutenção do seu local de combate inicial ao incêndio e de como se comportar como o líder de um processo de evacuação quer dizer então ele recebe um treinamento já diferenciado que pode ser feito por etapa o que você deve fazer e como fazer e depois um simulado onde todos independente de se é profissional de saúde se é brigadista ou se é outro funcionário vão participar eles todos participarão com o máximo de realismo possível isso no mínimo uma vez por ano ou pelo menos quando houver alguma modificação no plano ou alguma alteração na própria estrutura obrigatoriamente durante uma reforma o hospital ou o estabelecimento de saúde passa a ter mais uma ala com mais 10 andares dois andares então ele modifica a dinâmica e vai modificar exatamente a ação não só do brigadista como de todos mas o objetivo é que todos tenham treinamento sobre o plano de ação do incêndio o brigadista tem o treinamento sobre o que fazer como proceder e pode ser feito em partes para permitir que as ações sejam treinadas reavaliadas e refeitas como última questão já caminhando para o encerramento do nosso excelente webinar você falou de planos para mitigar danos aos pacientes numa ocorrência de incêndio poderia falar só um minutinho a mais sobre esse plano como mitigar os danos toda vez que você fala por exemplo em rota de fuga segura você está mitigando o dano toda vez que você fala em barrar a propagação da fumaça você está mitigando o plano então todo o sistema de prevenção o plano de mitigar o dano ao paciente todo o sistema de prevenção contenção e bloqueio de propagação ele estará agindo diretamente sobre o produto final que é a lesão à pessoa vamos nem falar somente do paciente sim isto acontecerá agora tem outra fase que é crítica para os pacientes que não tem condições cognitivas mobilidade ou estão num estado de criticidade muito grande que é o transporte esta parte é crítica porque é necessário um plano adicional só para o transporte daquelas áreas mais críticas este plano adicional vai ter que dar condições para que este tipo de paciente nós tivemos exemplo naquele incêndio que houve aqui no Rio de Janeiro onde pacientes acabaram por falecer porque não havia treinamento não havia material para transporte então o paciente foi retirado da prótese não tinha um ventilador de transporte movido a bateria não tinha um sistema de oxigênio na própria cama um pequeno cilindro que possam na maca de transporte não havia nenhum hambúrguer que pudesse ajudar então existem essas condições você pode ter uma estrutura maravilhosa quando você tem uma área crítica de transporte de pacientes deficientes vão morrer pacientes sem dúvida nenhuma então é necessário que o conjunto todo seja avaliado cada peça é crítica e principalmente essa área que visa e que atua que incide exatamente sobre o paciente que é o mais crítico o transporte dele João Luciano muito obrigado por sua excelente apresentação com muita propriedade muita profundidade você abordou esse tema que é tão relevante para a segurança do paciente segurança de todos os profissionais de saúde as medidas que precisam ser adotadas para prevenção de centro de controle de danos em estabelecimentos de saúde foi apresentado de uma forma muito profunda e valiosíssima para todos nós te agradeço muito e para vocês até um próximo webinar discutindo novos temas sobre segurança do paciente Obrigado Obrigado Obrigado